Estamos de volta com o Brasil das Gerais, aqui no Inhotim, aos pés do tamboril, essa árvore maravilhosa que tem quase 100 anos. Aliás, aqui tem diversas árvores. O Jardim Botânico reúne cerca de 4.500 espécies. Mas a beleza não é só natural. O acervo vai muito além disso. Aqui estão 1.300 obras de artistas renomados do Brasil e do mundo, como o artista plástico pernambucano Tunga, que faleceu recentemente e está sendo homenageado agora nas comemorações de 10 anos do Inhotim. A gente falou no primeiro bloco um pouco sobre o Jardim Botânico, um pouco sobre a parte artística aqui de Inhotim. Vamos então falar um pouco melhor sobre cada uma dessas partes que se integra tão bem. Arte e jardins. Quem quer começar? Bom, posso falar do ponto de vista... Claro que nós temos uma curadoria que cuida das questões da arte presente em Inhotim. Uma curadoria que construiu uma história muito sólida do que está presente aqui dentro. Mas o que a gente consegue ver em Inhotim é que você tem a oportunidade no campo da arte de estar em contato com algumas obras que em outro lugar a sua relação com elas seria diferente. Aqui nós temos algumas obras que já passaram por outros lugares, por bienais importantes, tanto São Paulo como Veneza. E que as pessoas que tiveram contato com aquela obra naquele lugar e vê-la aqui dentro desse lugar é absolutamente distinto. Uma experiência diferente, né? A experiência e a sua relação com aquela obra. O que te faz lembrar nela? Qual é o impacto que ela provoca em você? Porque eu acho que o que acontece é exatamente essa relação viva entre as duas coisas. Você pega um museu tradicional, o MoMA, que é um museu importantíssimo, que está no centro de Nova York, que tem seis andares. Quando chega no terceiro andar, você tende a procurar uma janela. Exige uma respiração, né? Tem uma certa claustrofobia, mesmo no Louvre tem isso. E aqui em Inhotim tem essa descoberta, esse respiro que eu vi até uma descrição de um artista, que está presente no Inhotim uma vez, sobre essa relação que você está numa galeria, está em contato com uma obra e você sai e limpa a sua retina para poder encarar uma outra obra. Ah, que bonito isso. Então, entre uma galeria e outra, você tem um espaço que você limpa a sua cabeça, limpa a sua retina. Descansa, né? E aí o seu contato com essa outra obra fica sendo diferente. Renovado. Renovado. E, ao mesmo tempo, cria essa relação. A gente não só tem relação diferente com outras obras, como é muito difícil para a gente dizer qual é a obra que a gente gosta mais. Eu fui tentar fazer isso ontem, numa entrevista, e me estrepei, porque você começa a falar de uma, você começa a falar da outra, da outra, da outra. Acaba que elas todas estão tão presentes aqui dentro, né? Mas qual é a sua? Qual foi a que você respondeu? A que eu respondi, e que de fato é uma obra que eu adoro, é a Ligia Pappi. Porque a Ligia Pappi, para mim, ela tem uma elegância, uma sutileza, um impacto visual. A Teteia. A Teteia, né? Que é um pavilhão que tem lá embaixo. E que, para mim, é sempre impactante. Sempre que eu chego ali, eu fico mobilizado, me emociona. Mas, ao mesmo tempo, você tem um artista como o Silvio Meirelles, com obras incríveis em Inhotim, que é um artista que eu sou fã dele, né? Que eu acompanho a carreira dele. E aí vai te levando para a galeria da Adriana Varejão, uma galeria incrível. O trabalho do Tunga dentro do Inhotim, ele é ímpar. Mesmo que a gente não tenha, com esse artista, uma proximidade tão grande fora daqui, quando chega aqui, você fala, caramba, como ele é genial, né? Inhotim me permitiu descobrir essa genialidade dele. E, assim, vários outros. O Beandrop é uma coisa incrível que a gente vê ali. O trabalho mais recente, que a gente inaugurou, da Cláudia Andujar, é muito impactante. Traz uma outra questão, que é a discussão sobre as questões de indígenas. Então, assim, é impossível você nomear um. Quando eu chego no Médico Square, lá embaixo, onde a gente faz a programação dos 10 anos, dos concertos e tal, também é sempre uma... Aquela coisa, assim, parece que você está vendo aquele negócio, pela primeira vez. Mesmo para mim, que estou aqui há três anos, cada dia que eu entro, a impressão é novo. Assim como as plantas também, que você observa um destaque botânico que você não tinha observado antes, né? E que... E mesmo que a gente não tenha uma relação, como é o meu caso, tão, assim, próxima das questões botânicas, você passa a ter, né? Você começa a despertar uma curiosidade, perceber as coisas que existem aqui dentro. Tem um Largo de Orquídeas aqui, que tem milhares de orquídeas, que é uma coisa assim que você fala, meu Deus, como ela tem uma presença, né? Nesse lugar, como é vivo isso. Então, eu acho que é muito difícil a gente separar uma coisa da outra. E, ao mesmo tempo, é importante saber que, aqui dentro, as coisas ganham uma outra leitura e possibilitam uma outra relação com essas obras que estão aqui, né? Você ainda se emociona também com esse jardim, Lucas? Depois de tanto tempo? Sim. Eu me emociono diariamente, né? Eu, depois de vir tantos anos, né? Todos os dias, de fato, tem descobertas novas o tempo todo, né? Que são dadas por essa natureza, por essa... Algumas coisas passam a fazer sentido de maneira diferente, né? Eu concordo que, realmente, a leitura e a interpretação que a gente tem a partir dos dois acervos, né? Estando no Inhotim, é muito diferente de estar em outros lugares, né? Então, é difícil explicar Inhotim através de imagens, através de fotos, vídeos, palavras, textos, relatos. Então, a experiência presencial, ela é fundamental pra que a gente entenda, pra que a gente... E ela é única, ela é individual, ela não pode ser... O que te toca não significa que vai ser o que vai mais me tocar, né? E a relação disso que o Lucas tá dizendo também pra gente, pra gente que trabalha aqui, né? De quando em quando, me dá esse sentimento, assim, eu entro, quando chego ali embaixo, eu falo assim, caramba, eu trabalho nesse lugar. Olha o lugar que eu trabalho, que loucura, né? Quando eu cheguei aqui, logo no início, eu mandei umas fotos pros amigos meus via rede social. Eu mandei uma foto daqui, por exemplo, e dizia assim, chegando ao trabalho. Aí várias pessoas diziam assim, pô, mas isso é covardia, né? É pra maltratar as pessoas, né? Pode ser até segunda-feira que você chega feliz, né? Não é verdade que exista quem possa trabalhar num lugar assim, né? Com certeza. E o que você mais gosta daqui? Vamos falar primeiro da parte artística. Que pavilhão que você... Nossa, as minhas experiências. Que é o seu favorito. Qual o seu artista favorito? Nossa, trabalhei diretamente com o Sildo, assim, diretamente, pessoalmente mesmo. Isso aí já é uma lição de vida. É, isso foi uma experiência pesada. Pois é, olha a relação. Então, assim, sinceridade, eu não sei nomear, falar o meu local preferido. É o Inhotim, eu gosto do Inhotim. E dos jardins? Tem uma relação também muito voltada, até a minha formação acadêmica também um pouco mais voltada. Então, assim, seria injusto se eu citasse qualquer outro espaço. Você tem uma formação ligada ao meio ambiente, não é isso? Isso, isso. Gestão ambiental. Então, você tá no lugar certo. Ah, no local. E a gente depara muito com os visitantes nas mediações, e eles perguntam assim, qual local você me indica? Qual o local que é mais bonito? Eu falo, explore, ande. Então, é isso, é esse lugar, é essa magia desses espaços. Eu costumo muito deixar os visitantes à vontade, justamente porque, se a gente reparar, os espaços não são muito retilíneos, são mais sinuosos. É justamente isso, pra gente sair dessa correria do dia a dia, pra gente dar esse tempo, essa qualidade de vida que a gente tanto busca lá fora, o Inhotia lhe oferece. Tá certo. Iara, conta pra gente aqui também. Qual o seu artista favorito? Seus lugares favoritos aqui de Inhotia. Olha, eu literalmente choro quando eu entro na Galeria Praça, na instalação da Janet Cardiff, instalação sonora do Moteto 40 Parts. e além disso, assim, só, assim, eu, eu, não sei, tem uma coisa instantânea, assim, e aí, olhando, através da, tem um, 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 uma janela, né? É, incrível aqui. É, assim... Que vê esse lago ao contrário. Isso, e, e, mas o interessante é que também, pensando agora no viés educativo, é o lugar que a gente pode fazer uma mediação incrível. Eu fui, há pouco tempo, a gente fez na colônia de férias, com as crianças, eles eram os exploradores, a gente fechava os olhos deles, entrava, eles não sabiam o que tinha lá dentro. E aí, depois, a gente perguntava, antes de abrirem, eu disse, o que você acha que tem aqui? Aí, assim, ah, eu acho que tem 40 cantores, tem um coral inteiro. E aí, você fala assim, nossa, isso é bonito demais. Ah, eu queria fazer essa visita com você. Vem, vem, foi um educativo. Mas tem uma história interessante sobre a instalação da Janet, porque, originalmente, não haviam as janelas. Eram paredes brancas, né, e um cubo branco, totalmente separado do lado de fora. E a própria artista solicitou, né, que fossem feitas janelas, porque ela não fazia o menor sentido ter... Nossa, Lucas, ela foi assim. Graças a Deus que ela veio falar isso. E, realmente, você pode observar que a arquitetura do prédio, ela tem os corredores laterais, que são corredores técnicos. E ali, o corredor técnico, ele foi substituído por essas janelas que conectam esses dois universos, né? Aquela obra é incrível. E em Otim, não pode ser percebido com as coleções, né, de maneira distinta, de maneira separada. Então, se você imagina em Otim como um mapa, né, e você tira uma das camadas do mapa, imagina que é o Jardim Botânico e as obras de arte. Se você tira as obras de arte, você continua tendo um belíssimo Jardim Botânico de nível internacional, porém, é menor do que em Otim. Com espécimes vindas de vários países, né? Dos cinco continentes. Mas se você tira os jardins e coloca só as galerias e as obras de arte, você tem um belíssimo museu de nível internacional, só que é menor do que em Otim. Quando você tem essas duas coisas juntas, você tem essa experiência que realmente é única e transformadora. E outra forma de enxergar também, né, assim como o Gracie disse que, às vezes, você está dentro de uma galeria e você sai, passa por um jardim e chega em outra galeria. Tem uma forma de enxergar também, que, de repente, você está num jardim, você passa por uma galeria e você chega em outro jardim. Essa é a ótica do pessoal do Botânico. Ele começa pelo jardim e o outro começa pela galeria. Então é lindo. Você dá uma respirada na galeria e volta pro jardim. Polui a sua retina na galeria. Ou se provoca, né? Se transforma, né? Então é muito rico. É um somatório de experiências, né? Mas que não te cansam. Diferentemente de chegar ao terceiro andar do MoMA e depois de três horas, duas horas de visita já te dão dor de cabeça. Não quer dizer que eu acho o MoMA incrível, hein? Maravilhosamente. Eu também. Essa observação vai também. Só que ele não tem essa dinâmica quebrada, né? E reconstituída que o Iotin promove o tempo todo. É uma experiência única. É incrível. E o que tem feito mais sucesso com os alunos, Yara? O que tem encantado os olhos dessas crianças? É difícil. Como o Grace disse, é difícil pontuar uma coisa única. Mas eu acho que as visitas no viveiro, nos jardins temáticos, eu acho que são incríveis. Porque você tem o sensorial do Iotin, tá ali, assim. Então, é cheiro, é tato, é olhar. Então, assim, você pode trabalhar todas essas questões do corpo mesmo. Era legal, talvez, falar um pouco o que é o viveiro, né? Bom, o viveiro é um espaço de estufas, né? De sombrites, onde são cultivadas as muitas espécies que existem no Iotin. Espécies que são feitas para a requalificação dos jardins, para a manutenção constante deles. Espécies que são plantadas para fazer trocas com outros jardins botânicos. Outros jardins botânicos que não têm espécies que a gente tem, a gente troca. E espécies que podem ser, inclusive, adquiridas pelos visitantes, para que eles levem um pedaço de Iotin para casa e passem a cultivar plantas, que são outros seres vivos que vão manter uma relação de continuidade da experiência de Iotin, né? Mas esse educativo que ela se refere também tem a questão das plantas aromáticas, das plantas... Medicinais. Medicinais, né? Que é uma experiência incrível. Comestíveis, sem dúvida. E é interessante isso que a Yara falou, porque o universo botânico, por mais que as pessoas não saibam os nomes de todas as plantas, né? Ele é muito familiar para todo mundo. Porque a gente come planta todos os dias, né? Através dos alimentos convencionais, arroz, feijão, trigo, soja. A gente veste planta o tempo todo. E a gente conhece planta. A gente veio dessa matriz de alguma forma, né? Então é uma relação da casa da avó, do quintal, da casa... É da própria apartamento, que às vezes você tem ali uma cebolinha, uma salsinha, uma orquídea. Então é um universo que é muito familiar. E somado ao universo artístico, né? Que talvez não seja tão familiar, mas é extremamente provocativo, né? E instigante. Isso gera uma tensão muito prazerosa e muito estimulante, né? E faz com que a pessoa saia daqui com a cabeça renovada e ao mesmo tempo encorajada para encarar outros desafios, né? É, eu acho que no universo artístico, assim, o Elton pode também ver se ele concorda, mas eu acho que tem o clássico com a criançada, com os jovens, que é a Cosmococcas, do Elio Ticica. Porque lá você deita na rede, pula, tem a piscina, né? Então, assim, a gente tem a piscina do Jorge Mac também. Eu lembro que quando... A gente vai falar depois dos projetos educativos, mas a Escola de Cordas, que é um dos projetos do Inhotim na área musical, veio pra dentro do parque no início deste ano. Ficava antes em Brumadinho e agora faz parte das instalações do Inhotim. E os jovens, então, eles ficam aqui. E no primeiro dia de inauguração, assim, das aulas, eu recebi um telefonema que tinha os jovens nadando na piscina. E aí eu falei, mas é claro que vai ter jovens nadando na piscina. Vai nadar mesmo, né? Porque segunda-feira é o dia que o parque não está aberto ao público em geral. Então, assim... É uma instalação operativa. Enfim, precisa de autorização pra menores, mas, assim, é isso, sabe? Inhotinho é isso. Você tá na água, você tá... Mergulhar literalmente nele. É, mergulhar. Imersão. Na verdade, a Cosmococ, nós temos dois bons problemas, né? Chegar até lá com os alunos, que eles ficam, assim, porvorosos, loucos pra chegar e pra sair. Porque eles não querem sair, eles querem ficar lá. E outro marco também, para as crianças, é a bola, que é o iglu. Então, eles já chegam aqui, eles já associam, tio, eu quero ir na bola, professor, eu quero ir na bola. Do Olafur. É, o Olafur, ele é isso. Então, assim, são esses que chamam muito, prendem muita atenção das crianças. E o Olafur, de Berlim, também. A minha filha, eu tenho uma filha de sete anos, que ela é totalmente cosmocóquica. porque ela chega aqui, ela traz as amigas pra conhecer em Yotin. Que barato. E a gente já proibiu até dizer assim, olha, não, peraí, não pode ficar só na cosmocóquica. Tem outros lugares pra conhecer. Tem outros lugares pra conhecer, mas ela chega e se não for direto na cosmocóquica, é um inferno. Ela faz um... Porque vira meio que um prazer quase de entretenimento, de diversão. Tem uma coisa ali que é lúdica. Ela chama de pula-pula, na verdade. E quer ser compartilhada. É pra ser compartilhada. Então você quer que outras pessoas tenham essa alegria também, né? Todo mundo que vem de fora... Agora, pensar que um artista como o Hélio Tzica, em dupla com o Neville e da Almeida, quer dizer, são dois transgressores em todas essas áreas. Conversam diretamente com as crianças, né? Possam ter uma obra admirada pelo universo infantil, né? Muito legal. É uma coisa muito legal. E Tunga, graça. Vamos falar mais um pouquinho do Tunga, que eu acho que ele merece, né? É, o Tunga merece, especialmente se você for falar a partir do Inhotim, né? O Tunga é um artista que, pra Inhotim, é um artista muito importante. Ele foi, não só com a inserção das suas obras aqui dentro, da coleção e do acervo, mas o Tunga foi, na verdade, um dos artistas que influenciou, né? Que dialogou... Um dos fundeiros, né? Que influenciou mesmo o Bernardo Paz em criar nesse formato. O Tunga que chamou a atenção do Bernardo, junto com o Silvio Meirelles, outros artistas, mas foi o Tunga que o provocou, né? Dizendo, olha, o caminho pra Inhotim tem que ser esse, não é só você colecionar acervo, né? Você trabalhar na perspectiva de possibilitar que o artista esteja aqui presente, fazendo obras, pra ser compartilhada com as pessoas. Então, assim, o Tunga é uma influência direta no que o Inhotim tem hoje. É um artista que construiu uma carreira com uma riqueza impressionante, né? Não só das suas obras, mas como também dentro das suas obras você tem uma série de performances, né? que o Tunga tinha como marca do trabalho dele que ultrapassa a questão das artes plásticas. Ela ultrapassa isso, ela tem um sentido performático, escênico, provocador. Não é à toa que muitas das obras do Tunga, até inclusive Inhotim, elas têm muita conexão com a música. Aqui na Psicoativa você vai ter Arnaldo Antunes, Frank Sinatra, Charles Aznavour, você tem várias trilhas sonoras para todos os gostos, né? Para todos os gostos e também toda essa relação tanto da Psicoativa como o Tru Rouge que é essa primeira galeria de Inhotim que é do Tunga aqui do lado, elas nasceram também junto com uma performance. Foi uma performance que fez várias daquelas obras estarem ali. A gente agora nessa homenagem dos 10 anos a gente tenta retomar algumas performances, inclusive no Tru Rouge para que a partir daquela performance aqueles resíduos, aquilo que sobra da performance que é deixado da performance faz parte da obra. Isso era uma coisa muito marcante nele, né? Então você faz uma performance onde um casal maquia uma série de seres que ele criou lá das obras dele e aquela maquiagem o que fica dela no chão ele permanece faz parte da obra. não pode limpar aquilo. Ah, que bacana. É, então isso e aqui também no Tru Rouge é a mesma coisa. Agora, a gente fez questão de colocar na comemoração dos 10 anos de Inhotim essa homenagem a ele inclusive partindo desse princípio das performances também. É incrível também, Graça, que como da mesma forma que Tunga influencia Inhotim de maneira determinante, Inhotim se transforma numa casa num ponto de salvaguarda de promoção e de disposição da obra dele em caráter permanente. Então o que está aqui só pode ser visto aqui da obra desse grande artista e ele tem de fato uma influência desde a origem do Inhotim que é fundamental não seríamos o que somos hoje se não fosse por esse artista. É isso. O papo está muito bom mas a gente tem que fazer mais um rápido intervalo. Continue com a gente que eu volto já já.